A gente fala agora do Fórum Lixo e Cidadania, um evento realizado na Univale que teve como foco a sustentabilidade e a inclusão social dos catadores. A iniciativa é do Ministério Público e teve apoio de diversos órgãos. A nossa equipe esteve por perto, a reportagem está aqui, pode balançar. Uma quarta-feira é diferente no Campos 2 da Universidade Vale do Rio Doce. A instituição sediou o lançamento do Fórum Lixo e Cidadania, que tem por objetivo promover a gestão dos resíduos sólidos da cidade, em conjunto com os catadores de materiais recicláveis que atuam no município. Como o nome já diz, é um espaço de dispulsão para a construção de estratégias e ações que visam a inclusão social produtiva, olhando o lado social para valorizar os catadores de materiais recicláveis, que na verdade são agentes ambientais. O Fórum é uma iniciativa do Ministério Público de Minas Gerais e conta agora com a parceria da Prefeitura de Valadares. O secretário de Meio Ambiente da cidade celebrou a adesão do Executivo à iniciativa. E essa visão da Prefeitura vai de encontro ao fato também de estarmos na região da Sudene. Para atrairmos empregos, empresas que venham gerar novos empregos em Governador Valadares, é necessário que o município esteja de uma forma ambiental no que se trata de saneamento básico, é necessário que o município esteja com isso resolvido para que haja credibilidade, para externar a credibilidade ambiental para investimentos de indústrias e empresas em nossa cidade, em nosso município. Segundo este professor, o evento reforça o compromisso da instituição com a sustentabilidade socioambiental. A Univale é parceira dos catadores aqui de Valadares, desde antes da criação da Universidade da Ascanave. Então ela participou do processo de transição dos catadores do lixão para as canaves e desde então uma série de programas, projetos e iniciativas são feitos com o objetivo de fortalecer a instituição. Promover ações sociais e ambientais, esses foram alguns dos principais objetivos do fórum. O destaque da iniciativa ficou para a implementação de programas de coleta seletiva em parceria com os catadores. Maria Aparecida é uma das catadoras e espera por melhorias do trabalho realizado por eles, além de futuras parcerias com empresários. A partir de hoje a gente espera uma esperança a mais no nosso trabalho, mais conhecimento, mais reconhecimento, e revivar aquilo que a gente já fez lá atrás, que é a grandezidade do trabalho, e é importante que o trabalho tenha para nós e para a sociedade. Então os dois lados ganham, os catadores e a sociedade. Além de representantes do Executivo Municipal, o lançamento contou com a presença de diversas autoridades, como o Ministério Público do Trabalho. Eles destacaram a importância e a participação de cada órgão. Esses catadores, eles exercem uma atividade de risco e muitas vezes eles são esquecidos pelo poder público. Então o Ministério Público do Trabalho tem o objetivo de fomentar a discussão no fórum e caso essas medidas não sejam adotadas, a praticar em face do município e de eventual empresa que ganhe a concessão, medidas extrajudiciais e judiciais para garantir que esses catadores sejam atendidos nas suas demandas. O município de Governador Valadares, então, ele se mostrou desde o início interessado no projeto e aderiu ao programa Lixo de Cidadania e assim, então, ele tem hoje organizado esse evento aqui juntamente com a comunidade. Esse procedimento, ele já é acompanhado desde 2021 e nesse interregno já houve diversas iniciativas e diversos encaminhamentos em prol desses catadores de materiais recicláveis. Felíssima iniciativa, um beijo aí no coração da turma, dos recicláveis e também ao Gustavo do Ministério Público Federal, grande irmão que apareceu aí, forte abraço.